Salmo 130 Aleluia Confissão de pecado e esperança de perdão Claro, todos nós temos pecado, né? Se Deus não for por nós, não é? Salmo 130 Das profundezas a ti clamo, ó Senhor Senhor, escuta a minha voz Seja os teus ouvidos atento à voz das minhas súplicas Se tu, Senhor, observares as iniquidades Senhor, quem subsistirá? Mas comigo está o perdão Para que sejas temido Aguardo o Senhor A minha alma o aguarda E espera a sua palavra Minha alma anseia pelo Senhor Mais do que os guardas pelo romper da manhã Sim, mais do que aqueles que esperam Pelo amanhã Pelo amanhecer Espere, Israel, no Senhor Porque no Senhor há misericórdia E nele abundante redenção Ele remirá a Israel De todas as suas iniquidades Só até aqui, irmãos Amém Irmãos, está entre nós Nesta noite A palavra de Deus Das profundezas a Ti Clamo, ó Senhor É de onde nós buscamos Deus Porque tem hora que não tem jeito Só Deus Tem enfermidade Que é só Deus Não é? O médico não consegue Eu tenho um médico meu Pessoal Que eu vou nele uma vez por ano Eu tenho 67 anos E eu procuro cuidar da minha vida Tomar umas vitaminas Para poder Ter uma vida melhor E ele é um senhor Muito Uma pessoa extremamente Culta E um homem Temente a Deus E ele fala Diversas vezes ele falou para mim Samuel Eu tive um paciente Assim, assim, assim Que não tinha jeito Não Eu determinei Não tem mais jeito Mas a pessoa Acredita em Deus E Deus cura a pessoa Ele é médico E ele fala isso Não é? Nós temos agora Nesse momento Eu não sei se o irmão Eniorô Filho de um médico Que está numa necessidade Difícil O pai é médico E o pai Pede as nossas orações Pelo filho Porque A misericórdia de Deus Quando A mão do homem Não alcança A mão de Deus alcança Por isso Por isso Aqui diz o salmista Das profundezas A ti clamo Ó Senhor Então irmão Você que está me ouvindo Você tem invocado Tem clamado O Senhor Deus ouve o nosso clamor Ouve o meu clamor Ouve o teu clamor Porque você é um filho de Deus Ah, eu acho que eu não sou filho de Deus Porque Tantos males Sobrevêm sobre a minha vida Não irmão Você é filho de Deus Sim Você é criatura de Deus Deus que te criou Você foi gerado No ventre da tua mãe Poderia ter nascido outro Nasceu você No ventre da tua mãe Então Irmão Glorifique a Deus Que você é um grande ser humano Na terra Você é uma pessoa abençoada E a prosperidade de Deus Baterá na tua porta A prosperidade de Deus Não é? Porque o Senhor ama Aquele que confia nele Qual pai Qual mãe Que não fica feliz Com o amor do filho Irmão Bruno O pai A mãe Eles querem ser amados Pelos filhos Porque nós amamos nossos filhos E quando nossos filhos Fazem um carinho na gente A gente fica tão feliz E o amor de Deus Você já deu um glória a Deus hoje? Você já parou assim Glória a Deus Você já deu um glória a Deus Então dá agora um glória a Deus Você já fez uma oração Para agradecer a Deus pela vida? Porque você está vivo E me ouvindo agora E me enxergando Então glorifique a Deus pela vida Pelo pão que você comeu hoje Glorifique o teu Criador Pela tua família Pelo pai Pela mãe Não é? Pelos filhos Glorifique a Deus E você glorificando a Deus O Senhor se agrada de você lá em cima E Ele mandará socorro para você Porque o filho que agrada ao pai O pai se lembra dele sempre Dê glória a Deus Porque o Senhor vai te ouvir Da onde você estiver Das profundezas do sofrimento Da profundeza da angústia Da profundeza da prova Deus vai te atender Te revestir de poder Não é que vai vir um anjo Voando Para resolver o teu problema Não Não vai ser assim Vai ser da forma que você não espera Deus vai tomar alguém Para te ajudar Deus vai tomar alguém Para abrir a tua mente E a tua força será aumentada Será aumentada Irmão, eu estou Um passarinho está rodeando A congregação Já passou em todas as janelas Eu estou olhando isso aqui Que está Sabe o que é? Isso é sinal de Deus Porque os pássaros Também obedecem A vontade de Deus E ele passou em todas as janelas Aqui Ele vem, encosta no vidro E vem embora Vem, encosta no vidro E vem embora Irmão Será que você não está preso Como um passarinho E Deus vai te libertar? Eu estou dizendo isso Porque eu acabei de ver O passarinho aqui no vidro Será que você não está preso Como um pássaro E hoje Deus vai abrir a porta Da gaiola Para você E você não vai sair Porque você tem medo De sair da gaiola Você vai ficar voando Rodeando dentro da gaiola Mas a porta vai estar aberta E você vai sair Você vai voar E você vai ver Que a vida é muito melhor Do que essa que você está vivendo Recebe essa palavra Em nome do Senhor Jesus Olha a liberdade do salmista Senhor Escuta a minha voz Seja os teus ouvidos Atento A voz da minha súplica Está aqui no verso 2 Senhor Escuta a minha voz Seja os teus ouvidos Atentos a voz Das minhas súplicas Você tem clamado? Pede para o Senhor te ouvir Irmão Você pode Você é filho Você é filha Você pode pedir Ele vai te ouvir Pede porque ele vai te ouvir Busca o teu Deus Que ele vai te escutar Você já glorificou o nome dele? Agora busca Clama Porque ele vai te ouvir E você vai ser abençoado Em nome do Senhor Jesus Se tu, Senhor Observares as iniquidades Senhor Quem subsistirá? Você já pensou Se Deus olhar para as tuas fraquezas Para os teus maus pensamentos Que você tem Você pai Você mãe Você marido Você mulher Você filho Você filha Quantas coisas Passaram na tua mente Que não é boa Ah, mas Eu pequei Claro que nós pecamos Nós pecamos todos os dias Mas nós temos um advogado Chamado Jesus de Nazaré Que ele está sempre pronto Para nos libertar Nos salvar Nos abençoar Nos ajudar Se Deus ouvisse Os nossos erros As nossas fraquezas Os nossos pecados Quem subsistiria? Ninguém, irmão Porque nós estamos Num mundo pecaminoso Nós estamos Num mundo de fraqueza Quantos erros Quantas Semana Quarta-feira O Montesimunho Que ele foi perseguido Na empresa Foi julgado Sem Sem merecer Fizeram o julgamento Mas Deus levantou A cabeça dele Alguém desmereceu ele Alguém Provocou ele E depois Daí um dia Ele foi chamado Na empresa E subiu de posto Na empresa Irmão Nós somos Perseguidos Todos os dias Mas não dá atenção Para as perseguições Não Hoje de manhã A minha esposa Falou que a minha Neta Levou um não Na vida dela Levou um não E ela ficou muito triste Por ela levar um não Na vida dela Só que o não Que ela levou Faz ela ficar mais forte Faz ela crescer Está entendendo? Quem leva um não Fica mais forte Não fica triste Porque falaram um não Para você Não Não se aborreça com isso Quando você leva um não Na vida Você fica mais forte Não é? Você passa por provações Você fica mais forte Então, irmão Se o senhor Olhar nossas fraquezas Nossos pecados Ninguém fica Na presença de Deus Mas você é um bem-aventurado Porque Deus está na tua vida Seja abençoada Seja abençoado Em nome do senhor Jesus Eu, pela fé Pela fé agora Eu coloco as minhas mãos Sobre a tua cabeça E te abençoo Você será abençoado Em nome do senhor Jesus Seja abençoada Onde você estiver agora Nesse momento Não é a minha mão Que está sobre a tua cabeça A minha mão Só representa Como a santa ceia O pão representa O corpo do senhor Jesus O cálice Representa o sangue Do senhor Jesus Agora, nesse momento A minha mão Representa as mãos Do senhor Jesus Sobre a tua cabeça As mãos de Deus Seja abençoado Seja abençoada Em nome do senhor Jesus Com essa bênção O teu final de semana Será melhor E a tua segunda-feira Será de prosperidade Aguardo o senhor A minha alma O aguarda E espera Na sua palavra Aguardo o senhor A minha alma Espera na palavra A palavra de Deus É vida A palavra de Deus É fé A palavra de Deus É prosperidade Se nós temos A palavra de Deus Como prosperidade Por que que nós vamos Desanimar E ter medo Espera no senhor E ele remirá A Israel O senhor Remirá A Israel O que que é Remir a Israel Remir a Israel É fazer Israel Prosperar Naquela época Como prosperou E é hoje Nos grandes países Do mundo Ainda esses dias Nosso presidente Disse Israel não tem nada E tem tudo Porque eles produzem Muito pouco E é um país Pequenininho Israel não tem Não tem nada E tem tudo O Brasil tem tudo E não tem nada Eu estou repetindo As palavras do presidente Então irmão Você pode não ter nada Mas você vai ter tudo Você pode ser pequeno Mas Deus vai te abençoar Acredite em você Porque você pode Seja o número um Da tua vida Da tua família Seja forte Seja corajoso Não temas Não fique para trás Vá para frente Seja próspero Em nome do senhor Jesus Marque um objetivo Para você chegar Marque onde você Quer chegar Porque você é abençoado Deus já te abençoou Deus já prosperou Teus caminhos Por que que você Vai ficar para trás Por que que você Vai ser o último Da fila Não, irmão Seja o primeiro Siga o teu caminho Busque o que há De melhor Para a tua vida Busque saúde Busque fé Acredite em você Não é? E as coisas Não acontecem Do dia para a noite Por exemplo Quando uma pessoa Ela Ela Está com infecção No corpo Ela toma antibiótico Mas ela não pega Um copo de antibiótico Faz assim No copo de antibiótico Vira Não Ela toma Uma cápsula Por dia Por cada oito horas Cada vinte e quatro horas Conforme Prescrição médica E aquele antibiótico Vai devagarzinho Entrando no corpo Da pessoa Vai matando a infecção E a pessoa É curada A tua saúde A tua melhora Ser o primeiro Ser uma pessoa Saudável Ser o primeiro Na tua carreira Ser importante Ser grande Você não vai ser De hoje para amanhã Comece uma carreira Se expele Em pessoas Inteligentes Se expele Em pessoas Sábias Vamos pegar aqui Uma pessoa sábia Que nós podemos falar São diversas pessoas sábias Que temos Pessoas que começaram Do zero E cresceram E prosperaram Vamos dar um exemplo Do Silvio Santos Um senhor Que era Camelô E virou dono De rede de televisão Não é Dono de banco Depois vendeu Pessoa de extrema importância No país Não é Então Mas ele começou Do zero E você tem A tua vida Toda pela frente Eu estou com 67 E estou com um projeto Para 30 anos Irmão Estou com um projeto Para 30 anos E não vou parar Vou crescer Estou buscando saúde Falei para vocês agora Que o meu médico Me dá as vitaminas Para me tomar Para poder ficar com essa carinha De 67 Que bonita Olha que maravilha Então irmão Adquira saúde Para você Para o teu corpo Não é Ainda hoje No café da manhã Tem senhoras Que trabalham Na minha casa E elas falaram Que o pastor Da igreja delas Diz para elas Não tomar bebida alcoólica Porque a bebida alcoólica Não é que faça mal Mas a pessoa Toma um cálice De vinho Por exemplo E depois vai para o segundo E acaba se perdendo E acaba perdendo a saúde Por causa da bebida Acaba causando problemas E acaba sofrendo Então irmãos E é uma pura verdade Cuide da tua alimentação Cuide da tua bebida Melhore a tua vida Seja próspero Seja forte Seja corajoso E Deus vai abençoar Irmão Enquanto você não determinar A prosperidade na tua vida Você não vai melhorar de vida Mas o dia que você determinar Prosperidade A tua vida vai fazer assim Vai subir Eu li num livro Li num livro Uma mãe Que a filha chegou cansada Do trabalho E a mãe falou para a filha Filha, vem jantar Ela falou Não, estou morrendo de canseira Deitou Caiu Do jeito que chegou de canseira Irmão Bruno Caiu desmaiada na cama Aí o telefone dela tocou Não jantou Não teve coragem de jantar De canseira Essa moça Aí o telefone dela Tocou Era o namorado Convidando ela para ir dançar Está escrito no livro isso daí Em um minuto Ela tomou banho Se preparou Se alimentou Jantou E foi embora Foi dançar Por quê? É psicológico Quando a gente quer As coisas acontecem Você quer irmão Você quer melhorar de vida Você quer ter saúde Você quer ser feliz Você quer ter uma vida boa Levantar de manhã cedo Com alegria Contente É Quer Recebe o poder hoje Em nome do Senhor Jesus Recebe essa força E você Vai Ser uma pessoa feliz Quando você deitar de noite Para dormir Determine o horário Que você vai levantar Amanhã cedo Determine o exercício Uma respiração profunda Não é para poder melhorar de vida E você vai ver Se você melhora Ou não melhora de vida Pessoas extraordinárias Pessoas extraordinárias Elas são diferenciadas E você Que está ouvindo a palavra É uma pessoa Extraordinária Diante de Deus Porque você está Comendo da palavra Da vida eterna Você tem Deus Dentro de você Se você tem Deus Ninguém vai mexer com você Está boa essa palavra, irmão? Se você tem Deus Ninguém vai mexer com você Você vai conseguir conviver Com tudo que acontece Na tua vida Você será como o camaleão Que se vira de qualquer lugar Você vai se virar Você não vai mais sofrer Afronta Porque se alguém te afrontar Seja como os políticos Os políticos A gente até toma partido Não é, irmão Bruno? Vê o que está acontecendo no país Aí você fica do lado de um Do lado do outro Mas entre eles Um vai e fala, fala, fala Contra o outro O outro Diz que fica bravo Mas vai para casa Come, bebe, dorme Sossegado Esquece tudo o que falaram Irmão O que fizerem E falarem contra você Não tem valor Tem valor A tua vida A tua prosperidade O teu caminho A tua família O teu negócio O teu emprego Irmão Seja abençoado Na tua vida Se você buscar O teu futuro O teu futuro Será melhor Tem um projeto De pensamento Irmão Tem tantas coisas Que nós temos que aprender Na nossa vida Coisas boas Que a nossa mente Não alcança Né? Nossa mente não alcança Pessoas De altíssimo nível Pessoas que são criadas Educadas Orientadas Para poder ser uma pessoa melhor Não é? E nós Eu mesmo fui criado na roça Sem condição nenhuma Sem orientação A única orientação Que eu tenho Que eu aprendi E que eu coloquei em prática E deu certo Foi a que o meu pai me deu Já contei para vocês Que eu ia para a roça Com meu pai E ele ia dando um conselho Para mim Eu tinha seis anos A minha enxada Era pequenininha Porque eu não aguentava Nem carregar a enxada Seis, sete anos E eu fui aprendendo Com meu pai Que ele me ensinou Estava valendo até hoje Para mim E vou levar comigo Até a morte Então eu consegui aprender Agora tem pessoas As crianças ficam na rua Sem orientação Os pais não sentam com os filhos Vem filho Senta aqui na mesa Vamos conversar um pouco O pai passar experiência Para o filho A mãe passar experiência Para o filho Sim Nós temos que chamar Os filhos na mesa E você passar O que você tem de melhor Para ele Porque quem que está Nos ensinando É a palavra de Deus Se nós lermos aqui O livro de salmos O salmista Homem extremamente inteligente Ele disse Ele disse para Deus Das profundezas Te clamei senhor Será que Você consegue Falar isso Na tua oração Senhor Escuta a minha voz Escuta senhor A minha voz Senhor Se tu olhares A minha iniquidade É Vamos ver aqui Se tu olhares Quem subsistirá Ou em outras palavras Palavras de hoje Senhor Se tu olhar Minhas fraquezas Minhas pecados Eu estou na roça Eu perdi a minha vida E é verdade Mas Deus é bom Olha como que Naquele tempo Isso há 3, 4 mil anos atrás O salmista Já falava isso Mas contigo O senhor está o perdão Tenha misericórdia de mim Não é Irmão Deus O perdão Está na mão dele A benção Está na mão dele Irmão Seja próspero Em Jesus Seja sábio Leia a Bíblia Estude a palavra de Deus Leia o livro de Salmo Leia o livro de Provérbio Eclesiastes São livros inteligentes Livros de sabedoria Aí o salmista Continuou pedindo O salmista Davi O rei Davi Aguardo o senhor A minha alma O aguarda E espera Na sua palavra Então Você espera Na palavra de Deus Então o senhor Determina para você Vai pela fé Venha congregar Pela fé Venha congregar Venha ouvir A palavra de Deus Aqui Porque aqui Você vai ser renovado Vai sair daqui Fortalecido Nos dias de culto presenciais Venha Você está encontrando Uma família Você está encontrando Uma família Aqui está tua família Para te abraçar Venha no nome de Jesus Espere Espere Israel no senhor Porque o senhor Porque no senhor Há misericórdia E espera irmão No senhor Porque em Deus Tem misericórdia A palavra da vida Muda a tua vida hoje Se a tua vida Está derrotada Outro dia Uma parente minha Me ligou Me ligou Irmão Quando ela terminou Parente minha Quando ela terminou A ligação Eu estava Menos zero Morrendo Mas falou Reclamou Chorou O mundo Para ela acabou E para mim Está começando hoje Mão Bruno O mundo está começando Para mim hoje Eu estou pregando Para vocês E outra Eu estou pregando Para vocês Não é o que é meu É o que é de Deus Porque para mim Ler essa palavra Eu orei Busquei o senhor Porque eu não sei Eu não sei Eu não sei a necessidade De vocês Só Deus É que sabe O mundo Para mim Está começando hoje Estou cheio de vida Cheio de felicidade E de alegria E a minha prima E a minha prima Essa prima minha Falou comigo De tal forma Que me derrubou Me derrubou Mas de a pouco Já Respirei fundo E vamos embora Vamos para frente Irmão Respira fundo Enche o peito Ergue a cabeça E diga Deus está na minha vida Nada me derruba Deus está no meu coração Nada me faz enfraquecer Irmão Essa palavra Está muito boa Para nós Glória a Deus Davi Confiou em Deus E você vai confiar Confiar E sair a caminho Prova de fé Faça prova Na tua vida Faça prova De trabalho Se você quiser Criar um trabalho novo Nessa pandemia Criou-se muitos Trabalhos novos Não é irmão? Tem um Fechou o salão De cabeleireiro Fechou tudo Teve uma época Que os shoppings Fechou Nada podia abrir E tem uma senhora Que ela tinha que comer Aí fechou o salão Ela era uma funcionária Antiga do salão Aí ela Ela falou para a patroa Tem que comer Você paga meu salário A patroa falou Que jeito? Ela falou Não tenho Também não estou recebendo Então deixa comigo Começou a visitar As famílias E fazer Os trabalhos De cabeleireiro Nas casas As pessoas chamavam Pelo whatsapp Ela ia Conclusão Hoje ela tem Um baita De um salão O sofrimento Dela fez ela crescer Vocês estão entendendo Irmão? Então irmão Você está querendo Montar um negócio? Não tenha medo Ah irmão Samuel Mas e se eu perder? Se você perder tudo? Começa de novo Seja corajoso Seja forte Não pare Siga o teu caminho E você vai ser abençoado Em nome de Jesus Essas pessoas Irmãos Que cresceram na vida Donos de empresa Donos de Canal de televisão Donos de rede De loja Donos de Que coisa Mas esse passarinho Não para de vir aí Ele não para É que Deus Quer mudar a vida De alguém Ele está solto Irmão Seja solto No nome do Senhor Jesus Pessoas que Começaram do zero E cresceram Quebraram a cara Levaram o processo judicial Às vezes foram até protestado Perderam tudo Começaram de novo Não tenha medo não Irmão Levanta a tua cabeça Porque se Deus Está na tua vida Ninguém te segura Leva essa palavra Para o resto da tua vida No teu coração Não deixe ela escapar E você vai ver que a tua vida Será melhor Do que foi até agora Seja mudada a tua vida A partir dessa palavra Em nome do Senhor Jesus Receba Receba E seja abençoado Deus seja louvado Amém Juntos Agradecemos a Deus Em nome do Senhor Jesus Amém Amado Deus Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Diante Senhor Da tua presença Nós nos encontramos De joelho curvado Senhor Para agora Sermos a ti Agradecido Pela grande sorte Que coube a nós De sermos chamados De sermos chamados Teus filhos Herdeiros Das tuas promessas Graças te damos Pelas curas Das enfermidades Graças te damos Senhor Pelas operações Que tu tens feito Graças te damos Pela vida Pelo sapato Pelo vestido Graças te damos Pelo celular Que está na mão Do irmão Ouvindo o culto Graças te damos Pela televisão Queira assistir o culto Pelo iPad Graças te damos Senhor Pela disposição Do teu povo De ouvir o culto Assistir esse culto Senhor Continua nos abençoando Na multidão Da tua misericórdia Bondoso Deus E Pai Que habita no céu Agora Senhor Após esse culto Hoje É uma sexta-feira Amanhã é sábado Depois da manhã É o primeiro dia da semana Que é o domingo Queira prosperar E abençoar Nossas casas Nossas famílias Nossos filhos Senhor Aqueles que Assistiram o culto Que mandaram Que compartilharam o culto Todos que Senhor Precisam da tua misericórdia Nós determinamos Pelo poder Da tua palavra Haja fé Haja cura Haja libertação Haja benção Dentro das famílias Benção na cabeça Do pai Da mãe Dos filhos E as famílias Sejam abençoadas Em nome do Senhor Jesus Por tudo Nós te rendemos Graça pela palavra Pelos hinos cantados Pela oração de súplica Em nome do Senhor Jesus Teu filho Bendito na tua glória Para sempre Amém Deus seja louvado Amém Amém